Tá faltando amor no mundo Eu tô falando de amor de verdade Amor que não tem preço E nem validade Amor que vem de dentro, do fundo, do peito Inocente, como o olhar de uma criança E sem vaidades Amor que se doa por inteiro E não pela metade E tá tua mão Deixa eu te levar Pra um lugar bom Aonde a gente ainda pode sonhar Eu sei que o teu coração tá doendo Tá cansado de sangrar Vem cá, me dá um abraço apertado Não precisa mais chorar O mundo precisa de músicas que falem de amor Pois só o amor pode curar As mais profundas feridas Que a vida todos os dias nos causa O mundo precisa de pessoas com energias boas Chega de tanto ódio O mundo precisa de pessoas com energias boas E a gente tem que se livrar dessa rede Ficar offline E se vê mais Faz da tua mão Deixa eu te levar Pra um lugar bom Aonde a gente ainda pode sonhar Aonde a gente ainda pode sonhar Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo No walk, man, no cry No walk, man, no cry Everything alright Good vibes